Então meus amigos, explicação por que alguns jogos não aparecem na Playstation Store do Playstation 5 Saldão do cliente na Amazon, Assassin's Creed a rodo e as principais notícias até o momento a gente confere agora Então meu amigo, você tá ligado que na semana passada estreou na Playstation Store a promoção Playstation Indies Eu já trouxe um vídeo referente a ela com as principais ofertas na semana passada também Vídeo já tradicional aqui do canal Mas naquele vídeo eu recebi uma mensagem com muita recorrência De pessoas relatando que não estavam encontrando um jogo específico Que inclusive é destaque desta promoção Não estavam encontrando por dentro do Playstation 5 O jogo é o Hellblade Deixa eu exemplificar pra vocês Aqui estamos no Playstation 5, numa conta minha brasileira Mas que eu não tenho esse jogo comprado Vamos aqui na Playstation Store E vou digitar aqui Hellblade Olha aqui, digitei Digitei corretamente, espero eu E não aparece nada, cara É como se ele não existisse Eu sei de mais um jogo que esse fenômeno acontece E já já eu vou explicar o porquê Olha aqui, é o Aceto Corsa Eu digitei Aceto lá em cima Você pode ver que aparece esse Competizione aqui Que inclusive está na Plus Extra Mas aquele de 2018, o Aceto Corsa Inclusive é a edição Ultimate Você pode ver que não aparece, cara No Playstation 5 não aparece em uma conta Que eu não tenho ele comprado Agora eu troquei de conta Onde eu já tenho esses jogos comprados Vamos entrar aqui na Playstation Store Eu vou digitar, tanto o Hellblade Aqui, digitei Hellblade Olha ele aí Ele já aparece E aparece a opção na biblioteca E eu já consigo baixar Está aí baixando Mas enquanto ele vai baixando Eu vou mostrar a questão do Aceto Corsa também Digitei Aceto Ele aparece tanto o Competizione Tanto o Aceto Corsa Olha aí, aqui aparece a mesma coisa Para eu poder baixar Mas vamos lá Por que isso acontece, cara? Todos nós sabemos Que o Playstation 5 É retrocompatível com o Playstation 4 Mas em alguns jogos específicos Essa retrocompatibilidade Não é 100% Pode acontecer alguns problemas no jogo Por exemplo, ele fechar sozinho Dá um crash Dentro do jogo você tem algum bug De visual mesmo De textura Ou seja, o jogo roda Mas ele não roda 100% Pode acontecer alguma instabilidade Então em alguns jogos específicos A Sony não mostra eles No Playstation 5 Para você comprar Para evitar esse problema De você comprar um jogo Que não está rodando 100% Então para esses jogos específicos Que rodam Mas pode acontecer Alguma coisinha ali Você obrigatoriamente Caso você queira comprar E só tenha o Playstation 5 Você tem que fazer a compra Tanto pelo navegador web Ou pelo PS app Aí ele aparece lá na sua biblioteca Como eu demonstrei Inclusive quando você inicia Um game desse Ele aparece uma mensagem Para você Aqui ó Você pode enfrentar Um comportamento inesperado Desse jogo de PS4 Ao jogá-lo no PS5 Então não é que não roda Mas pode acontecer Alguma coisa ali Como eu falei O certo seria a produtora Lançar um patch De correção para isso Mas eu creio que isso Não depende da Sony E sim das próprias produtoras Então tem que deixar o aviso ali Se você conhece mais um jogo Que é dessa maneira Que aparece aquela mensagem Por favor comenta aqui embaixo Para outras pessoas Ficarem sabendo também Não sei Mas algumas pessoas Podem estar se perguntando João tem algum jogo De PS4 Que não roda No Playstation 5 Cara a Sony tem uma lista Oficial dos jogos Que não rodam E ela vai atualizando De vez em quando Isso aqui Eu lembro que no lançamento Do console Inclusive essa lista aqui Era maior Mas hoje Tem seis jogos Relatados aqui Esses aqui ó Afro Samurai Just Deal Nem conheço isso O mais conhecido deles aqui É o Hitman Go E aqui fala que jogos Que não rodam no Playstation 5 Tem essa mensagem aqui Na Playstation Store Compatível com PS4 Apenas O Hitman Go Exemplo lá Tem escrito aqui ó Jogo disponível Somente para PS4 Então são só Esses seis aqui Mas podem ter outros Que não rodam Perfeitamente Então esse é o motivo De eles não aparecerem Diretamente no Playstation 5 Não dá nada E hoje dia 12 Meu amigo A Amazon está iniciando O saldão do cliente Que vai até o dia 16 de setembro São inúmeras ofertas Em vários setores Incluindo games Algumas a gente pode Destacar aqui ó Gran Turismo 7 Versão para PS4 Está R$149,90 Eu creio ser um bom preço Pelo game Se você tem PS5 Vale lembrar Que você pode comprar A versão de PS4 Mas o upgrade é pago Se não me engano É R$50 Tem que ficar ligado nisso aí Não sabia Spider-Man Miles Morales PS4 R$129,90 Já esteve mais barato Mas eu creio ser ainda Um bom preço Ele está na Plus Extra Mas esse aqui Quem tem PS5 Sabe que é upgrade gratuito Dark Souls 3 Está R$79 Eu creio ser um bom preço Pelo game também Horizon Forbidden West Também tem upgrade gratuito Versão para PS4 Está R$162 O melhor preço Que já chegou na Playstation Estão foi R$200 Então a mídia física Está compensando bem mais O PS5 Mais Horizon Forbidden West Está sendo vendido Para quem vai pegar A vista Com desconto Está R$4,464 Esse bando Normalmente é vendido A R$4,750 O PS5 Fora do bando Está tendo desconto Lá no Magalu Cara A meu ver Esse aqui é o que está Valendo mais a pena Ele não vem com o jogo Mas a vista Ele está saindo R$4,274 O preço que ele é vendido Normalmente é R$4,500 DualShock 4 Está sendo vendido Pelo preço padrão Mas está difícil De encontrar a original Por esse preço Está R$279,90 R$280 Headset Pulse 3D Normalmente é vendido A R$500 Então está sendo vendido Um pouquinho mais barato R$480 Mas como eu falei Tem muito mais coisa Nessa promoção Se você for buscar Alguma coisa Por favor Use os links Da descrição Pois assim Você nos ajuda demais Muito obrigado Sempre a galera Pela preferência E pela força Obrigado galera Beijo Agora mudando de assunto Meu amigo Você sabe que sábado Aconteceu o evento Da Ubisoft E como os rumores Indicavam Ela não apresentou Somente um novo Assassin's Creed Ela apresentou vários Sim É Assassin's Creed Com força Ela apresentou Todo o roadmap Todo o caminho Que a série vai seguir Durante alguns anos Mas vamos lá Tentar entender aqui Da melhor forma possível Esse ano de 2022 Sai da LC final Do Valhalla Final da história Da Eivor ali Em 2023 Será lançado Assassin's Creed Mirage Ela anunciou oficialmente Semana passada Mas não mostrou Um gameplay Mostrou esse trailer Maravilhoso Mas em CG Esse jogo Vai trazer de volta O que os fãs Mais raízes queriam Que é a jogabilidade Dos clássicos Pegada mais stealth E assassinatos Mata E a ambientação É Oriente Médio Bagdá Ele ainda não tem Data de lançamento Tá marcado só 2023 E ele vai sair Tanto pra antiga geração Como a atual Jogo cross-gen Agora pro futuro Sem data específica Foi anunciado Dentro da plataforma Infinity O Assassin's Creed Que tem o codinome De Red E esse será ambientado No Japão Feudal E a jogabilidade desse Já é RPG No estilo Desses Assassin's Creed Mais recente Origins Odyssey Valhalla O Rex Que esse aqui Vai ter ambientação De caça às bruxas Imagino que na idade média Ali né O de codinome Jade Que será um jogo Para celular A gente vê que as empresas Estão investindo pesado No mobile É um mercado Que vai crescer ainda mais E também foi anunciado Que a Netflix Vai produzir uma série No universo De Assassin's Creed Comenta aqui embaixo Qual você acha Que é mais promissor Eu creio que o Mirage A galera mais fã Estava ansiosa Pra essa jogabilidade Dos antigos Né cara Comenta aqui embaixo O que você acha Então meu amigo Se você ainda não for inscrito No canal Não se acanhe Se achegue Por gentileza Clique no botão inscreva-se Ativando o sininho Das notificações A gente está sempre atualizando Com as melhores dicas Tutoriais e notícias Forte abraço E até a próxima Excelente semana Pra você